Minha amiga, Thaís. Boa noite a todos. Vou dar continuidade aqui, falar sobre um pouquinho da eleição. A eleição tem um prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato atual. A publicação e a divulgação, 45 dias antes. A inscrição, no mínimo de 15 dias. E a realização da eleição, no mínimo de 30 dias antes do término da eleição. No término do mandato atual. O empregador é aquele que guarda todos os documentos da CIPA. Após 5 anos, ele passa a ser obsoleto. A CIPA deverá ter o mandato de 1 ano, sendo que o presidente pode acrescentar mais 1 ano. O presidente é eleito pela empresa. O vice-presidente é eleito entre os titulares, em eleição que participam todos os titulares e eleitos. O secretário pode ser escolhido dentre um membro da comissão ou um que não está nela. Mas sendo que seu nome precisa ser aprovado por todos, CIPA, eleitos e indicados. A estabilidade. De acordo com a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas e a Constituição Federal Brasileira, a estabilidade é dada somente àqueles que são eleitos pelos próprios empregados. A estabilidade, ela tem um pouco mais de dois anos, que vai de quando você se inscreve, até um ano após o término do seu mandato. Só poderão ser mandados embora por justa causa e os suplentes só terão direito à estabilidade por jurisprudência, decisões judiciais. São tudo, Ana Paula, da continuidade. Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Ana Paula. Vou estar falando para vocês quais empresas ou estabelecimentos estão legalmente obrigados a organizar a CIPA. São todas as empresas que, no qual, dependendo do grau de risco, contratam seus funcionários e têm o registro da carteira de trabalho. E as empresas que possuírem, em um mesmo município, dois ou mais estabelecimentos, deverá garantir a integração da CIPA, com o objetivo de harmonizar as políticas de segurança e saúde no trabalho. Vou estar dando a Karina, vou estar dando a oportunidade. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Karina. Eu vou dar continuidade falando sobre acidentes de trabalho. Acidentes de trabalho ocorrem pelo exercício do trabalho, causando morte, lesões, anos e perdas. O número de acidentes de trabalho no Brasil ainda é muito preocupante. Cerca de um milhão de pessoas são vítimas de acidentes de trabalho anualmente em todo o mundo. E esse número, gente, consegue ser maior que os acidentes de trânsito. E falando sobre acidentes de trabalho, não podemos deixar de falar as suas causas. Vou falar sobre o ato inseguro. O ato inseguro é...